Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Bom pessoal, o analista Mike Hermolev acertou a alta de mais de 2 mil por cento na Merus Space X e agora fez uma indicação de 4 moedas metaverso que tem potencial de alto no curto prazo. Segundo ele, o mercado de criptomoedas é imprevisível, já que a maior parte do hype vem da atividade online que é incontrolável. No entanto, se você investir em uma moeda apenas com base nos seus altos níveis de propaganda, basicamente estará jogando seu dinheiro fora. Porém, se além do hype os projetos tiverem adoção em uma visão de futuro, então o investimento pode ser certeiro. E nessa linha, o analista aponta que as criptomoedas ligadas ao metaverso têm tanto hype quanto uma base de visão de futuro e, portanto, têm uma boa chance de decolar. Em primeiro lugar da lista do analista está a DeFi Dengen Land, a DDL, que é a moeda nativa usada pelo projeto do metaverso de mesmo nome. Ela é usada para comprar produtos NFTs no jogo, votar no futuro do DDL e ganhar recompensas. Ele teve um ganho semanal impressionante de 465%, tornando o token de metaverso de melhor desempenho nos últimos 7 dias, e está com a tendência de alta, segundo o analista. Compondo o segundo lugar, o analista aponta a NeosCrediting, a NCR, que é a criptomoeda oficial do NeosMetaverse, usado para transferência de valor entre usuários e criadores no mundo virtual. Com isso, o criptoativo pode atingir novos patamares na medida que o game for ganhando novos usuários. A NCR foi a segunda ganhadora de melhor desempenho, com um aumento de 170% nos últimos 7 dias. Atualmente, o token caiu 22% em relação ao seu máximo histórico de 9,42% alcançado em 29 de novembro. Em terceiro lugar, o analista aponta o Vibe, que é um token ERC20, totalmente descentralizado e imutável com o fornecimento de token fixo. Ele é usado para comprar bens e serviços digitais no ecossistema Vibe. Com o seu valor de mercado atual, ele tem um estoque circulante de moedas Vibe e um estoque total de 267 milhões de moedas Vibe. O token teve um ganho de 353,33% nos últimos 7 dias, tornando o terceiro melhor desempenho da semana. O Vibe aumentou 532% até agora este ano. Em quarto e último lugar, o analista aponta o SMUN, que teve um ganho semanal de 75%. O token alimenta o metaverso do Star Monster, que é um jogo 3D no estilo Play to Earn, construído no BSC. Star Moon Metaverse constrói um mundo virtual onde os jogadores podem ganhar tokens por meio de jogos e contribuições para o ecossistema. Nos últimos 30 dias, ele ganhou 81,6% e atingiu brevemente o seu maior recorde de US$ 9,41 em 1º de dezembro de 2021 e a sua alta deve continuar, segundo o analista.